Então ó, já deixa o likezão, compartilha, se inscreve no canal aí, meu parceiro, e é nóis, hein doidão. Eita! Tá de uma tiradeira aí. A esquerda tá lá na cerca, velho. Não é avançar. 75 de dano, 75 de dano. Não queria pular em mim, não queria pular em mim. Tem de dano nele. Eu não vi um. Boa, o outro tá um tiro. Boa. Não escape, na esquerda, na esquerda. Caralho. Me rushou esse horrível. Salvando já. Dá um tiro comigo, eu sinto e não sei quanto de dano nele. Ele tá um tiro, ele tá um tiro. Opa, voltei, tropinha, voltei, voltei. Ele tá um tiro, mano, ainda. Deve ter ido lá só um kit até agora. A next perda aqui não tá não? É. Não! De capa, menos 37. Foi por aí. Boa. Meu Deus doido doido. E por essa, Neu? Tu já tinha abrido a live já? Abri já, tá de massa. Caralho, pariu, Neu. Eu tô de ra... E tu veio quente, hein? E tu veio... E tu veio... E tu veio frio. Eu quero rushar. Só pra entregar. Olha, mano, você tá todo bugado. Dois aqui, Neu. Ela no HUD aqui, Neu. É o de dois. Tá todo bugado, mano. Cuidado. Deu bem, turzinho! Deu bem, ó. Tu tira. Mais um, mais um, mais um, mais um. Aqui, mata, 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 Neu. Salva. Moleque, é mata pra... Salva, salva, salva. Acabou pra ele, pô. Porra, Neuzinho. Salva aí. Tô saizadinha, pô. É, já. Caralho. Tem vergonha na cara. Neuzinho, tu não é suporte não, Neuzinho. Tu é rush, viado. Tu é, mãe. E daí? Vocês não estão sem visão pra mim. Você tá errado. Marquei. Bora, tá um raio. Passando. Passou aí. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Tá travado, pô. Matando na casa aqui. É, é, o Necate. Porra. Descame, descame, Necate. Deita aí um, deita aí um. Boa, tem aí. Decapa no outro, decapa no outro. Não ruim, pô. Eu vou pegar as vezes, não. Boa, só tem um, só tem um, só tem um. Tá aí, eu vou por isso. Aham. Não gelou. Aqui dentro. O que é? Eu não vi, tá passando lá. Bruninho, beleza. Não tem aí, só vi quem, só vi quem era. Caralho, não. Nossa, esse cara tinha muito gelo, velho. Vai pegar direito. Tô, ele passou, tô, passou. Tô, ele passou. No meio, não, tem um na minha frente, na casa. Tem cara amarelo. Dá pra ver aqui, ó, caminho. Vou ver agora. Tem aqui na frente. Um no meio, na caixa. Mato de ônibus, viado. Um tiro de ônibus. E eu também tô. Tá, eu cheio direito, eu cheio direito. Tá, eu cheio direito, eu cheio direito. Vamos. Só um, só um direito, eu vou avançar nele. Puxa aqui. Tô comigo aqui. Vai pegar certo pra tu, cuidado. Matei. Me largue, matei um. Acabou, já tô feliz. Tu é ruim, viado. Tu é ruim. Tu é ruim. Pô. Tem um na minha frente, velho. Turvinho lançando pela direita, mano. Vai ser que pode ter bala. Vai ser esquerda da casa. Tomei capa. Bruce comigo. Meu beijo, Bruce. Hum, menos 90. Tem muito gelo aí, dele. Um tiro, um tiro, mano. Deixa a NERCH um tiro. Ó, o cara tá analisando nós, mano. Bruninho! Cadê você? Cuidado, cuidado, cuidado na... Ó! Quem que é? Ah, é o NEXT, ganhamos. Porra, tô falando mutado, moleque. Bora, bora, bora. Ai, amore, NET. Bora, viado, tá fácil. Caralho. Porra, porra, assim, tá fácil, tá fácil, 4 a 1. Isso é ruim, viado. Eu falei... Eu falei isso, viado. Já falei isso, viado. Já falei isso, viado. Já falei isso, viado. Eu fui a caixa de estudo, viado. Fica quieto, por favor. Viado, não tá aí. Eu vou até... Eu vou trigar até... Fica vendo os caras no morro. Vamos rajar, meu gelo, que nem doente. Deixa eu que grudou aí. Raja, 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 raja. Outro em cima aqui, ó. Deitaram. Tá fora, tá fora. Seu otário. Viado, eu sabia que o NET ia vir embaixo, cara. Eu já sabia, velho. Eles, né, pô. Já tá me rushando, já. Deu um capa. Onde é esse, cara? Marcado. Boa. Nossa, cara, fura... Por direita, doido. É, traz um, Eto. Vem, vem, vem. Jogo de um, joga um, joga um, joga um, joga um, joga um. É, dois aí, ó. Tem ele. Tá, tá campeando por aqui, ó. Negra tá rolando, negra tá rolando. Por direita, deixa ele lá. Ô, Laltinho, cara, é que... Ah, viado, olha onde que eu tô morrendo, mano. Também, ó. Boa. É, o chat dois, adianto. Caralho, velho. Dois caras comigo vieram. Relaxa, relaxa. Dois. Mata o turvinho aí no muro, mata o tur... Mata o turvinho aí no meio. Mas só, Jones. Jogou muito, morreu como sempre. Vem pro lado, lá, na direita. Vem pro aqui, vem pro aqui. Aqui, ó. Peguei ele. Tira, me tira, me tira, me tira. Tira, me tira. Tira, ele não tava, mano. Eu buguei, vira, deu 50 de... Os quatro, esquerda! Esquerda! Quem era pra morrer era eu, viado. Ó, fio. Deu bem, deu bem, deu bem, deu bem da casa do God. Vou puxar, vou puxar. Vai, Jandilo. Vai, rajar. Vai, unxa, unxa. Tem um só esquerda, viado. Querendo salvar a casa do God. Entrou casa, entrou aqui. Doce comigo. Eu confio em você, Léo. Doce comigo, viado. Doce comigo, viado. Decapando no meio. Boa, trancou, trancou. Viu mais dois. Tem mais um aqui, ó. Aqui, ó. Deu bem? Olha, trocou. Nossa, toma salteita, velho. Eu também também salteita. Para de ser doente, cara. Ele tá atravessando todos os meus gelos. Ah, dei capa, hein. Triga aí. Minisplicas. É mais de um, é. Minisplicas. Só peito, garoto. Tá foda, viado. Eu parei, eu parei aqui, parei aqui. Tem relógio, relógio. Vão dentro da casa de que comem. Vem dentro, moço. Força, garoi. Fica dentro comigo. Esquilo, 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 esquilo. Tô deixando você aqui. Calma, time. Paiva ganha, ele te x1 aqui. Sabe se faz isso que eu quero com luz, viado. Que bagulho, porra. É tu, gado. Tem um, tirou. Tem um, tirou. Viado, tem três com luz. Cadê, Leozinho? Não tem gel. Vai lá. Tchau, tchau, tchau. Tem um comigo, tem um comigo. Mata ele. Que isso, a gente não morrendo. Load de jones, mano. Olha, tem que dizer aí, não. Desce e ganha aqui, dog. Não tem como subir mais, não. Tem como subir mais, não. É, não? Então, eu vou segurar ele. Vai, Leozinho, vai, Leozinho. Vai, Leozinho. Olha, tudo leva aos três. Vai, você ganha. E seu levador, hein? Não, pera. Tem um cara com corpia, mano. O cara tá com medo de ir embora, velho. Desce, desce. Desce, desce. Ouviu a cal. Ouviu a cal. Vem, Leozinho. Tá tremeiro. Vem, eu e tu aqui, ó. E aí, Leozinho. Vem, vem, Mau Mau. Tem aqui embaixo, Leozinho. Tem aqui embaixo. Eu tô sem gelo. Puxa mim, por favor. Fudeu, eu vou ter que achar gelo dele. Não, tamo embaixo, tamo embaixo. Sete de dois. Eu tô aqui, não. Eu tô aqui, não. Eu tô aqui, não. Eu tô com medo de me dar kit. Muito humil de ele, mano. Agradece aí. Ó, minha palavra de Ellen Milton. Se eu perder, não acontece nada. Mas eu vou ganhar. Para ver, aqui embaixo me dá kit. Muito humil de ele, mano. Muito humil de ele. O Milton falou que o Juninho é muito burro. Vem embaixo pra dar kit pra ele. Já viu eu perder, cara? Já viu eu perder? Já viu eu perder? Posso falar? Posso falar? Que ele deu uma vitória. Pode chegar ali. Juninho trouxe dois kit pra mim. Amado. Tomei capa pra ele. Vai vocês dois, né? Dois aqui. Marquei um. Nobeu. Nobeu, nobeu. Nobeu, nobeu. Nobeu, nobeu. Tomei a direita aqui. Abosta o Jones, mano. Pra ter pinado assim comigo. Deixa eu ver se é o Jones. É o Jones, tropa. Eita, se é o Jones, eu rusho muito prazer aqui, mano. Bora, viado. Fica aqui, viado. Playcap em um. Boa, os dois tá comigo. Caralho, sempre dois comigo, viado. Caralho, sempre dois, viado, só vai vocês. Eu acho. Eu não acho que... Aham. A cara mexa na hora, mano. Porra, mano. Mano, é que eu soube isso aqui. Confio, mano. Confio. Tem alguém na direita? Ó, tem dois aí na combi, eu acho, ô Bruce. No seu lado, na direita aí. Uhum. Viu, ó. Tem um lá na base, lá lá na frente. Que foi, caralho? Vou olhar pra ganhar. Caralho, cara. Boa, Nex. Boa, gente. Caralho. Trevê um, viado. São mais vocês, cara. Acabou. Boa, Nex. Caralho. Pula na mira. Fala pra ele. Pula na mira. Pula na mira, caralho. Direita e direita. Boa. Coisa aí na zá. Ele tá voçando direita, velho. Ele tá indo salvar. Bora, bora. Pega o kill, pega o kill. Ele já pega dois kills grátis. Vai, capa. É ruim do Johnny's, cara. Deu bem. Horrível. Vem, capa aqui. Vai, tem um. Bandeira lá, bandeira lá, bandeira lá. Olha o Johnny jogando, tá? Ha, 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 ha. Deu de bocão. Nossa, a cor do jogo tá muito bonita, velho. Gente, pode só esperar que não nega aqui. O Johnny joga. Olha, eu vou quase. Olha aqui, eu vou. Olha aqui. Olha aqui.